Atenção, o Grupo Centro-Oeste oferece vagas para confeiteiro, auxiliar de confeiteiro, garçom, consultor comercial, coordenador comercial, ramo, hoteleiro, vagas para pessoas com deficiência, frentista, informações, 98596-9486 ou mande e-mail com o título da vaga para seleção220.gmail.com. No Cine tem oportunidades para acabador de mármore e atendente balconista, cuidador de idosos, para pessoas com deficiência, ajudante de padeiro, atendente de telemarketing, auxiliar de armazenamento, procure os locais de atendimento do Cine nas unidades do VaptVupti. Grupo Soma oferece vagas para auxiliar de departamento pessoal, analista de departamento pessoal, televendas, gerente de cartório, analista e auxiliar contábil e fiscal, gerente de departamento pessoal. Mande o currículo para integra rh em goiás arroba gmail.com. Acesse também o nosso site tvsd.com.br